Meu nome é Vinícius Nunes, pratico Karatê há 5 anos na modalidade Comitê, Comitê Luta. Eu sei que lá sempre tem uns melhores que a gente, mas a gente tem que ter foco e força. Não saber o que eu vou encontrar no brasileiro, garanto que não será muito fácil, mas estou tranquila. Sinto a dificuldade que tem nessa competição em nível brasileiro. Eu estou me sentindo bem preparada e eu espero que a gente traga bons resultados e traga sempre mais medalhas para a Araquari. Eu estou sentindo um pouco nervosa, mas eu estou treinando um bom tempo já para poder trazer um bom resultado, uma medalha para a Araquari também. E eu agradeço sempre o sensei e a prefeitura que sempre está nos ajudando. Eu estou há 3 anos e meio treinando Karatê. Todo esse conhecimento foi o sensei que me deu e eu espero que eu traga uma medalha para a casa. No último brasileiro eu vim com uma medalha de terceiro lugar e para poder conseguir uma de primeiro eu tenho que passar por muito desafio e treinar muito para poder conseguir alcançar. Minha expectativa é boa, eu estou treinando para isso. Chegar lá para representar a minha cidade. Eu nunca tive essa chance, agora esse sonho foi cumprido e eu espero muito de mim. Eu quero tentar conseguir medalha de ouro e também vai ser difícil porque eu tenho vários desafiantes, como um deles o Emanuel. Primeira vez que eu participo no Campeonato Brasileiro, espero fazer uma medalha com certeza e eu queria agradecer a todos. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.